Fala pessoal do YouTube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal Clica aí no ativar notificações E vamos fazer pergunta Vinicius Tedin, coenzima Q10 Suplementação de coenzima Q10, Vinicius Ela é absolutamente necessária em duas situações Em duas situações que você precisa ter coenzima Q10 Primeira situação, quando você tem doença de tireoide Então, se você tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo em qualquer situação Você precisa de coenzima Q10, por quê? A coenzima Q10, ela é necessária pra você produzir as deiodinases Então, você precisa da coenzima Q10 pra produzir deiodinases São as enzimas que convertem T4 e T3 pra você poder ter função da sua tireoide Ou função periférica da sua tireoide Outras situações secundárias é quando você faz coisas que agridem sua tireoide Restrição de sono e restrição alimentar Se você faz restrição de sono, se você faz restrição alimentar Pelo menos 200mg de coenzima Q10 por dia Você precisa consumir E a outra situação é quando você tem o consumo de uma estatina Estatina é aquela medicação pra colesterol Aquelas que são inibidores de uma enzima chamada HMG-CoA-Redutase Por quê? Porque quando você usa essa estatina Simvastatina, rosovastatina, atorvastatina, pitavastatina Você depleta seus toques de coenzima Q10 Logo, você precisa fazer essa suplementação Obrigado Obrigado